Galera, vindo aqui de Caldas, vim passar aqui no cemitério para ver como é que está o jazigo da nossa eterna rainha Marília Mendonça. Olha só como está agora, tem flores, retratos, algumas mensagens de alguns fãs que devem ter deixado aqui para ela. É uma situação muito ruim, mas colocar a plaquinha dela aqui agora, olha só como é que está a foto. Marília Dias Mendonça, 22 de setembro de 1995, falecimento dia 5 de 11 de 2021, uma data que ninguém consegue esquecer daquele dia. Olha só a foto dela, ficou muito bonito, vou deixar colocado no final para vocês verem como é que ficou o rosto dela, ficou muito bonito nessa foto. counties a única suportou Merece conhecer o amor de todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de mais Pra longe de mais